Montas noites sem dormir Quarenta e três dias pra te ver sorrir Quarenta e três quantas que eu poderia fazer pra te ver se conquistar Quarenta e três maneiras de provar que eu te quero tanto Que eu ainda gosto de você Quarenta e três maneiras de fazer você voltar pra mim Montas noites sem dormir Quarenta e três dias pra te ver sorrir Quarenta e três quantas que eu poderia fazer pra te ver se conquistar Quarenta e três maneiras de provar que eu te quero tanto Que eu ainda gosto de você Quarenta e três maneiras de fazer você voltar pra mim Mais um dia que se passa em breve Vou te ver Quarenta e três discos no calendário Pensem como vão dizer Que eu te quero tanto Que eu ainda gosto de você Quarenta e três maneiras de fazer você voltar pra mim Que eu te quero tanto Que eu ainda gosto de você Quarenta e três maneiras de fazer você voltar pra mim